Na região de Manhuaçu, mas falando de outro crime, tentativa de feminicídio, é que uma mulher foi esfaqueada pelo ex-companheiro. O suspeito de 47 anos foi preso pela polícia militar. Ainda sobre esse assunto, o repórter Miguel Brás volta ao vivo. Miguel. É isso mesmo, Saulo. De acordo com o boletim de ocorrência, essa tentativa de feminicídio aconteceu na última segunda-feira. Porém, o suspeito foi preso ontem no córrego coqueiro rural após uma denúncia de que ele estava escondido na casa de parentes. Portanto, a polícia militar montou uma operação, foi para o local. Porém, o suspeito, ao vir à polícia militar, fugiu por uma região de mata, pulou algumas residências, mas acabou sendo preso. Ao ser ouvido, ele disse que esfaqueou a companheira de 40 anos após uma discussão motivada por ciúmes. Ele foi encaminhado para a Delegacia Civil de Manhuaçu. Já a mulher foi encaminhada para o Hospital César Leite, também na mesma região. Até então, o quadro clínico dela era estável. Saulo. Saulo. Saulo.